Final de UEFA Champions League, é pra ficar sentado e não piscar. Futebol da prateleira mais alta, é daqui a pouquinho diretamente do Sea of Manchester Stadium. Boa noite pra você ligado na tela da EA Sports. Imagens ao vivo do Sea of Manchester Stadium. Daqui a pouquinho, bola rolando. Eu, Guga Vilani, tenho ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. Jogo de ida, é importante pra abrir vantagem nesta semifinal. É Manchester City e Real Madrid. São 180 minutos de duelo entre esses dois times, pra ver quem conquista uma vaga na final. Eu acredito que a partida vai ser legal hoje. Vai ser disputada com as duas equipes querendo conquistar a vantagem pro jogo de volta. É a somebody que conquista uma vaga na final. É a 시re ralas, pra ver quem conquista uma vaga na final. É a raça, é a gente que conquista uma vaga na final. É a gente que conquista uma vaga na final. Está na tela a escalação do Manchester City. Ederson no gol. Rubem Dias entra com Laporte no miolo da zaga. De Bruyne vem para o jogo com Rodri pelo meio. E o time entra armado com apenas um atacante. Consegue o desarme. Marco Ascensio. Ascensio. Benzema. Passe em profundidade. Que ponte sensacional de cinema. Linda defesa. Bateu. Vem o escanteio na área. A condição não era boa. Impedimento marcado. Rubem Dias. Walker. Chega. Faz o desarme. Arremesso. Moleque. E aquele gol do Cristiano Ronaldo de bicicleta na Champions 2017-2018. Lembra? Lógico, eu estava transmitindo esse jogo. Ninguém esperava uma finalização daquelas, Williany. Tanto que o Buffon ficou parado, sem reação nenhuma. Foi um gol tão bonito que até a torcida da Juventus aplaudiu o Cristiano Ronaldo, que na época jogava pelo Real ainda. O Real Madrid, atenção, desce para o ataque. Toque para o Vinícius Júnior. Para na marcação na hora H, Caio. Corte providencial. Gol estava certo. Salvou a pátria. Deu boa bola, bola boa. Monumental a defesa do goleiro. Se estica todo para evitar o gol. Bola direto. Viaja para a área. Afasta, arrepio, escanteio. Casemiro, que enfiada. Defesaça. Afasta o perigo. Entrada feia do carrinho. O árbitro viu, deu a falta. Mostrou o amarelo. E foi bem no lance. Era mesmo para cartão. Eles se fecham lá atrás. Retranca está armada. Na espera de um erro para contra-atacar. E é para passar na frente. Gol! Para fazer um a zero na decisão. Isso aqui é semifinal. Vamos dar uma olhada nesse replay. Olha que lindo passe. Que enfiada de bola entre a zaga. E mesmo com marcação, ele conseguiu finalizar para fazer o gol. Olha aí o Pepe Guardiola. Está mais do que satisfeito com essa vantagem conquistada. Eu confirmo. Placar um a zero. Militão. Casemiro. Vai ganhando o campo o Real Madrid. Continua com o De Bruyne. O árbitro deu a vantagem. Bola roubada pelo Modric. Marco Ascensio. Carvajal. Subiu a bandeira. O jogador estava um pouquinho na frente. Bernardo Silva. De Bruyne. Phil Foden. Chance para o cruzamento. Manda o cruzamento para longe. Atenção. Pode sair o contra-ataque. Ainda no contra-ataque. O contra-ataque não funciona. Bola para a defesa. A marcação corta. Sem precipitação. Rodando a bola para tentar empatar. Bom bote. Desarma. Escanteio. Bateu no meio da área. Joga limpo. Joga sério. Afasta dali. E aí. Manda a bola por cima. Ascente. Gol. Do Real Madrid. Vale a pena rever esse gol. Uma bola cruzada com açúcar. Praticamente rasteira. Dali não dava para errar. Ele ficou na cara do gol. Acaba o primeiro tempo. Jogo apertado. Empatado. Por enquanto. Um a um. E fala sobre o primeiro tempo do Benzema, amigo. Eu gostei. E você? Ele foi protagonista no primeiro tempo. O Villani empatou o jogo um pouco. Jogo de ida. Sebifinal. UEFA. Champions League. Bola rolando no segundo tempo. Aposta a bola muda de dono. O Real Madrid gira a bola. Limpador de para-brisa. De um lado para o outro. Bares. Bernardo Silva recupera a posse da bola. Vai ganhando o campo. Desce. Segue com a bola. Lá vem o Real Madrid no ataque. E eles perdem a posse de bola no ataque. Estelle. Dá para cruzar dali. Corta a zaga. Mata o ataque. Aposta é deles. Para o gol, Sterling. Cross. Mendy. Vinícius Júnior. Boa leitura de jogo. Levantou. Esse é Vinícius Júnior. Houve um desvio. Escanteio confirmado. Substituição. Vamos ver quem sai e quem entra. Bateu. Bateu. Bola viaja para a área. Afasta. Arrepia o escanteio. Toque para o Vinícius Júnior. Chicotada nela. E não conseguiu afastar o cruzamento. Tem perigo ainda. Sterling desce com a bola. A defesa recupera. Mata o ataque que era bom. O passe vem por cima. O Real Madrid. Atenção. Desce para o ataque. Intercepta o cruzamento. Tinha pressão. Ele cai firme para ficar com ela. Os torcedores do City pedem para o time ir para o ataque agora que recuperaram a bola. Ainda dá tempo de fazer um gol para vencer o jogo. Viu o foda. Para o gol. Para passar a frente. A marcação gobiou e o time armou um contra-ataque muito rápido. E o detalhe é que tinha pressão na marcação. Mas a finalização saiu com muita eficiência. Re-inicia a partida. O Real Madrid vai perdendo por aqui. E o Real Madrid vai perdendo por aqui. Carvajal. Luca Bodred. O impedimento está marcado. Phil Foden Bom desarme na defesa, sem falta Rodrigo Foi esperto, se antecipou bem e cortou Corre, corre no finalzinho pra tentar o empate Levantou, boa visão do jogo Não tá valendo mais nada, impedimento marcado Se afobou no lance, o impedimento é claro E o lance era bom, Guga Bernardo Silva O Manchester City toca, trabalha, tenta o espaço Bernardo Silva recebe Apita o árbitro, City sai em vantagem no jogo de ida O Manchester City toca, trabalha, tenta o tempo de ida Ocharo Paris Paris Tripo Y Anti-selude Obrigado.